E o Jardins de Riverside tem uma notícia boa pra você. Esta semana, aliás, este fim de semana, tem uma tabela promocional pra você. A melhor, tá pronto pra você morar. Tem algumas famílias já morando e aproveitando aqui um empreendimento nota 10, que é da Construtora Pro Morar, Vendas Lopes. Olha só, a localização dele. Próximo ao Carrefour, Terra Nova, que é um outro grande supermercado aqui na região do Ipiranga, Colégios, próximo à Via Anchieta, o acesso pela Tancredo Neves, pela Vergueiro, próximo a Imigrantes, tem o Plaza Sul, tem a Uniban. A região aqui é muito rica de toda a infraestrutura que você precisa pro seu dia a dia. Duas áreas de lazer, lá no térreo e aqui na cobertura. Lá no térreo, piscina adulto infantil, playground, sauna seca, salão de jogos, sala de festas, a churrasqueira e a sala de ginástica fica aqui na cobertura, assim como um espaço de lazer muito legal, uma vista privilegiada muito bonita, tá? A fachada do empreendimento todo é uma fachada nobre, com textura muito bem acabada, paisagismo feito pelo Benedito Abud, que tomou um cuidado. Tem um capricho aqui, em toda a área externa do prédio você vai notar, assim, um paisagismo muito diferenciado. O apartamento, são três dormitórios com uma suíte, sala, cozinha americana, área de serviço, uma ou duas vagas de garagem no subsolo. São 71 metros quadrados de área útil, onde você faz sala para dois ambientes, terraço. O apartamento é extremamente espaçoso, bem dividido em 71 metros quadrados de área útil. O preço, nesta tabela promocional, é uma entrada super facilitada, o saldo financiado com o Banco Itaú em até 144 meses. Mensais, você já morando de R$ 880,00 e você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Se você não quiser essa forma de pagamento, tem também um financiamento direto com a incorporadora em até 72 meses. Eu estou dizendo para você, olha, construtora é a ProMorar. Vendas Lopes, você vai ligar para 30670130, diariamente das 9 às 19 horas. A minha dica, venha visitar o apartamento decorado na Avenida Padre Alindo Vieira, 490, aqui no Ipiranga. Venha discutir com eles este fim de semana, porque essa tabela promocional do Jardim de Riverside vale a pena. Se eu fosse você pronto para morar com todos esses facilitadores, um empreendimento bonito, você vai fazer um super negócio, vem visitar.